Bom, e agora no Tevoz a gente vai falar um pouquinho sobre o carnaval que vai acontecer no Espigão. Todo o vapor, os preparativos para mais uma edição do carnaval do Espigão aqui de São Joaquim. Ao meu lado está o Carlos Contim Borges, que é o presidente do Espigão aqui de São Joaquim. Carlos, como que estão os preparativos aí do Espigão? O que vocês estão preparando para receber a população no carnaval, especialmente os sócios no caso? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui presente, dessa oportunidade que vocês estão dando para o São Joaquim Futebol Clube Espigão. Estão preparando três noites e duas matinesas. O carnaval esse ano chama Carnaval da Família, teremos a Banda 3 de Franca com o Valtim também. Esperamos um bom público, não só de sócios, mas também de não sócios. Os sócios não pagarão para entrar? Como que vocês estão montando essa questão da entrada? Os sócios em dias não pagam, a entrada é gratuita. E os não sócios, o primeiro lote é a R$ 20,00 à noite, tá? E no matinê é a R$ 10,00. Na hora, no momento de começar ali o carnaval, o evento, as pessoas poderão adquirir o ingresso no momento ali? Sim. Nós temos uma carga de ingresso, se ela não for totalmente vendida, a pessoa pode comprar esse ingresso lá na portaria. E esclarecendo também, esse ano nós mudamos algumas coisas com relação ao carnaval. Nosso carnaval esse ano vai ser das 10 da noite às 3 da manhã, tá? Mesmo horário da avenida. Agora, como que vocês vão fazer da questão do matinê? Serão duas edições? Duas edições. Uma no domingo, das 15 horas às 20 e na terça-feira das 15 horas às 18. Por que às 18? Porque nós teremos carnaval à noite na terça-feira. Então, por isso, tem que terminar um pouquinho mais cedo para a banda dar uma descansada, né? Agora, o que vocês estão preparando com relação à decoração, à bebida, que as pessoas poderão encontrar também nas noites de carnaval do clube? O que vocês estão montando também nesse sentido? O carnaval, a gente contratou o Irineu Leonel, que sempre faz com a gente, né? O tema desse ano vai ser a Olimpíadas, que está aí, né? Que é um tema do momento. Enquanto a bebida é terminantemente proibida entrar com bebidas, as bebidas serão consumidas dentro do clube. O que nós teremos? Cerveja, uísque, refrigerante, água, dose, tudo aquilo que a pessoa queira, a gente vai ter lá pra vender. Tá certo, então, Carlinho. Qual o convite que fica pra população de São Joaquim, pra aquelas pessoas que gostam também do carnaval de salão, que é fechado dentro do clube? Qual que é o convite que fica pra essas pessoas, tanto pra essas três noites de carnaval, como também pras duas matinês que vocês estão programando? A gente espera um clube com a maior tranquilidade. O Carnaval do Espegão, graças a Deus, nunca teve confusão. É um carnaval da família por isso, por a gente ter o respeito. Graças a Deus, nunca aconteceu nada. E repetimos, esperamos vocês lá no sábado, na segunda e na terça. E falando que se algum sócio quiser adquirir a sua mesa, tá o custo de R$240,00, e não só os R$360,00, com direito a um estacionamento. Essas pessoas podem procurar a secretaria do clube pra pegar maiores informações. Esclarecendo ainda, o sócio pode comprar a sua mesa, como ele não precisa de ingresso pra entrar no salão, porque ele já é sócio e está em dia, ele pode pegar esses quatro convites por noite que ele recebe e doar pra uma pessoa que não é sócio pra fazer parte do nosso carnaval lá. A mesa é capacidade pra quatro pessoas? Quatro pessoas por noite, três noites, doze ingressos pra cada mesa. Tanto o não sócio como o sócio. Tanto o não sócio.